Tudo bem, Gordão? E de Blanca? Ela fica com uma tomada na mão e fica... Laranja e com o cabelo arrepiado. Queridos, posso ler a próxima pergunta? Pode, pode ler. Matheus Farias. O microfone dela acho que tá desligado, hein, mano? Tá. Não tô ouvindo? Querem me calar. Não, o moleque desligando, não. Tá ligado? Fala, mano. Na hora... Não, calma. É, na hora, Gá, minha mulher pediu um videozinho animal pra apimentar. Agora tá bolada que eu coloquei o pó de pá do Richard. O que fazer? Você quer falar um videozinho animal? É exofilia, né? Rapaziada, você tem que entender que seu marido, sua mulher, sua esposa, sua dignidade, mas ela prefere o pó de pá? Tem que agradecer, mano. Mano, eu queria ser um casal e assistir pó de pá. Junto? É, deve ser mais legal, mano. Sabe o que já deve ter acontecido muito? Sem zoar, sem zoar. Muita gente já deve ter transado com a gente de fundo. Sim, né? Com certeza. Muito certeza. Mano, por favor, se alguém transou... Mano, por favor, mano. Só fala assim, eu já. Mano, por favor, se você tá assistindo, grava no celular, posta no Instagram, remarcando o pó de pá. Não há transa, né? Não. Ou também. Que você já transou com a gente de fundo, assim, ouvindo. Que deve ser. E deve ser, gente, deve ser mó bom pra dormir. A gente falando, a galera bota, é, e fica dormindo. Por isso que dá view. Por isso que dá view. É bom pra dormir. Porque entra na playlist, a galera dorme e fica rodando. Verdade. É, tipo quando o Netflix fala, você ainda está assistindo? Você ainda está por aqui? Isso. É, e é um videozão de três horas, então é muito tempo. Deus abençoe todo mundo que assiste o pó de pá aí, cada vez mais, crescendo, sendo o maior podcast do planeta Terra. Deus abençoe. Cara, eu tô muito feliz. Ah, e é muita tarefa pra você, Renato. Nossa. Próxima pergunta. Minha namorada pediu um tempo pra mim hoje. Ela disse que faz seis meses que ela não gosta de mim. Namoramos há dois anos, não sei o que fazer. Caralho, faz um quarto do tempo que ela não gosta de você já, parceiro.